Você cria protótipos antes de começar o desenvolvimento da sua aplicação? No vídeo de hoje eu vou te apresentar a primeira ferramenta de desenvolvimento de produtos nativos iOS. E a proposta da empresa é bem interessante. É trazer todo o desenvolvimento de produtos diretamente na palma da sua mão. Olá, meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver sua aplicação sem digitar nenhuma linha de código. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já deixa essa força aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho porque só assim o YouTube vai entender que você está gostando do meu conteúdo e vai me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, se inscreva aí, já deixa seu like. Se você gostar do vídeo, não esquece de comentar. Ah, e se você quer que eu te avise, faz o seguinte, se inscreve no grupo do Telegram que só lá eu entrego em primeira mão todo o conteúdo que eu subo aqui para o YouTube. A proposta do Play é bem interessante. Você terá todos os recursos nativos iOS diretamente na palma da sua mão, tá? Você vai interagir diretamente, deixa eu ver se consigo botar aqui. Você vai desenvolver seu produto. Tá pegando meu rosto. Aí, aí, agora sim. Você vai desenvolver seu produto diretamente no celular, tá? A proposta do Play é bem interessante. Você terá todos os recursos nativos iOS na palma da sua mão, o que torna possível o design contextual para dispositivos móveis e assim, eliminando simulações, sincronizações para espelhar produto. Com o Play, você poderá criar e testar o seu produto à medida que o cria. O Play oferece acesso a recursos poderosos e nativos do iOS, como mapas ao vivo, campo de textos de entrada, câmera e realidade aumentada. Tudo. Tudo isso que simplesmente não são possíveis em outras ferramentas de design. Você pode criar, interagir e experimentar muito rápido. Desenhe do zero ou importe seus designs do Figma ou até mesmo use a biblioteca do Play. Ou os layouts de páginas já prontos para iniciar o seu projeto. Independente de como você começar, o Play te oferece uma capacidade de design literalmente na palma da sua mão. Eles ainda estão terminando a aplicação, então se você quer ter o acesso a essa aplicação, testar, entre em contato com o suporte deles, que eles vão oferecer uma licença para você e você vai poder testar. Mas se você quiser também, eu tenho duas licenças aqui. Quem chegar primeiro, eu vou enviar, tá? Então se você quer testar o Play, deixa aí nos comentários. Os dois primeiros comentários, eu irei oferecer a licença para você testar. E aí, gostou do Play? Eu achei bem interessante. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, comente abaixo o que você achou do Play, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.